No hotel, ele tomou. Tem chá. Tem mais fumada, ele tá fumando pomba. É? Ah, que bom. Fumando pombinha. Fiz uma alha, né? Isso, uma alhinha. É o pombinho, meu filho. Ah, show. Ah, show. Vem. A gente saiu por ali, não foi? Foi bem lá, Dani. A gente saiu da Zara, aquela barra. Eu troquei aquela blusa, aquela blusa eu comprei mês passado, mas colheu.